Mulher gosta de abraço, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Já começamos assim o programa, olha isso gente Gente, vocês de casa, dando uma olhada aí de onde vocês estão Me digam, sinceramente, vocês acham que essa bolsa é feita de quê? Imaginem Não conseguiram adivinhar? Não, Maria das Graças, não conseguiram Tenho certeza Eu tenho certeza Diga pra elas, Maria Diga, diga É feita de caixa de leite De caixinha de leite Gente, já vou, tchau Olha isso gente, que chique herésima E eu super apoio, super apoio, super apoio Porque a gente realmente está vivendo um momento em que a gente tem que ressignificar muitas coisas Tem que repensar muitas coisas, tem que repensar muitas coisas, tem que repensar muitas coisas e reaproveitar muitas coisas, esse é um tempo de ideias, de criatividade sendo colocadas para funcionar E a Maria das Graças está hoje aqui com a gente para isso, né? É, para isso, vou ensinar o passo a passo Olha aí, Elson Finge bom, azul Muito, muito Combina com jeans Combina com tudo Não, todas elas estão maravilhosas Obrigada Obrigada por você estar aqui Prazer foi todo meu Já, já eu troco com você essas ideias aqui com as amigas de casa Esse é o nosso espaço feminino tema casa e beleza, eu sou Márcia Costa Agora eu estou começando, né? Pois é, a gente começa como a gente quer aqui, que bom! Hoje com a gente Valéria Canelas, Personal Organizer E Fernanda Cortes, Personal Italiano Queridas, muito obrigada por vocês estarem aqui no nosso espaço hoje Eu que agradeço Eu que agradeço a você Calmas, serenas, tranquilas Tranquilas, tranquilas Bom demais Ideias para organizar as roupas Nós estávamos vendo ali alguns detalhes e alguns tabis Algumas coisinhas para sugerir a vocês E Daniele Azevedo estava aqui conosco Daniele Azevedo viu que o guarda-roupa dela estava assim Daquele jeito colocado por Fernanda, né? Como é que você estava ali organizando, Fernanda? Eu acho que a Dani é suspeita, hein? Quando eu falei que era por tipo, por cor, por ocasião Exatamente, eu estou fazendo na minha casa, gente Exatamente Tipo, cor? Eu só espero que eu não tenha um dia de externa para ir lá mostrar, né? Porque senão eu não descobri Então nós teríamos que fazer esse dia, gente Mas só se for de surpresa, senão ela vai fazer antes Ela vai arrumar antes Ah, é a boa ideia Ela não vai ser só pegar de surpresa Olha, eu não quero arriscar não, que nem com a deseja Talvez não, talvez sim Não, Dani Dani Eu acho melhor arriscar também não, Marta Você me conhece muito bem Olha, eu gosto do sobretudo porque ela é assim E ela é assim, ela é legítima, ela é assim Super sincera Mas essa organização, ela é muito facilitadora, correto? Exatamente A organização, acho que adianta muito a vida das pessoas No sentido de que você não precisa gastar tempo procurando uma coisa que você não sabe onde deixou Você economiza dinheiro porque você não compra uma coisa que você já comprou anteriormente Quer dizer, tem uma série de benefícios que a organização traz Além da casa ficar mais bonita Pois é Ficar mais arrumadinha E o guarda-roupa até, Fernanda, olhando para o guarda-roupa arrumada assim é outra coisa, né? Gente, o guarda-roupa fica assim bonito, fica agradável de olhar E você consegue enxergar perfeitamente quando está devidamente separado O que você tem E como ela disse Ah, eu preciso comprar outra camisa branca? Outra saia lápis preta? Não, eu estou vendo que eu já tenho Então tem a questão de estar tudo organizado para você todo dia acordar cedo e trabalhar E conseguir chegar na hora do seu trabalho Porque você vai conseguir se arrumar super rápido E também essa questão da economia, de você não comprar roupas repetidas A gente vai falar mais sobre desfazer de roupas que você já não usa mais Agora, Valéria, você também vai nos ajudar hoje aqui Com ideias sobre a arrumação de uma mala, organização das dobras, certo? Sim, sim É porque assim, às vezes a gente vai, está com uma viagem marcada Às vezes acontece de que a viagem é, de repente, inesperada Aí, eu não sei o que levar, vou levar tudo Não, na verdade, acho que a Dani pode também ajudar A Dani, desculpa A Fernanda pode ajudar também um pouco nesse sentido Porque para arrumar a mala, a gente precisa saber para onde a gente vai Qual é o motivo da viagem, né? E aí a gente precisa saber qual é a roupinha que a gente vai levar Agora, botar na mala, fazer uma mala da melhor maneira possível, eu posso ajudar muito Agora, Fernanda, então ajuda a gente Levar tudo, não, né? Tudo, não Levar sabendo para o que vai Exatamente Para qual evento, qual a temperatura que vai estar no estado que você está indo Tudo isso é importante E aquelas peças coringas, né? Para não errar Ah, com certeza Peças chaves, cores chaves também Sim Agora, no espaço feminino de hoje, a gente tem um momento que é o momento da nossa oração Que é um momento bem apropriado, porque não é um movimento religioso Mas é a intenção aqui, o convite a que você esteja com a gente orando E no momento da oração, entenda que você pode ter livre acesso a Deus e conversar com Deus E ter essa hora de experiência com Ele Porque o cristianismo é relacionamento com Deus E nessa semana, nós abrimos a Bíblia e pensamos, meditamos, refletimos sobre o esperar com Deus E o esperar sem Deus, que é muito diferente A gente, nesse sistema que a gente vive aí A espera, ela se torna um momento de muita impaciência, de muita irritação É, de muito desgaste, de muito cansaço Por quê? Porque a gente vive num sistema que corre o tempo todo Um sistema que exige de você uma velocidade que você não espera nem que nada fique pronto Nem que nada fique maturado Falamos, inclusive, que a gente nem espera a criança ser criança, né? A gente apoia uma roupa de adulto na criança Tira uma foto e coloca ela como um troféu E a criança tem que ser fashion A criança não pode ser criança Ela não pode esperar ser criança A gente não pode esperar momento algum nesse sistema A gente, mal ficou grávida, não consegue esperar Fica querendo que acabe logo É uma pressa É uma velocidade E, por conta disso, as coisas ficam mal feitas Ficam improvisadas As coisas não têm um encaixe apropriado Estamos numa pressa Que até nos causa uma situação em que Hoje, quando não sabemos esperar Nós entramos com medicalização Porque senão Vamos estar aí com um transtorno do humor Aí precisamos nos medicar Porque não conseguimos esperar Precisamos ficar mais Vem, então Vamos nos medicar A gente Hoje vive um sistema Que Exige da gente Uma vida atropelada Uma vida agitada Uma vida que reduz a gente A um ritmo Que nos desgasta tanto Que a gente Está vivendo sem viver Aí depois chega no último momento da vida E fica, né Queria ter amado mais Queria ter abraçado mais Mas não tive tempo E viver a espera com Deus é diferente Porque quando você espera com Deus Você espera de um jeito dele Que é um jeito quando você entende que Você precisa de aprender a ter calma Aprender a degustar as coisas no tempo Que as coisas precisam ter para Para terem um efeito necessário na nossa vida A gente não fica querendo que o tempo passe rápido A gente sabe Que aquele tempo é necessário Que aconteça num ritmo necessário Esperar com Deus é É uma hora produtiva Esperar em Deus É crescer É exercitar calma É exercitar a paz Esperar com Deus É saber E entender que ele sabe o que nós não sabemos sobre a vida O que nós precisamos dele Para entender as etapas certas Para cada momento da nossa vida Pare de correr Desnecessariamente Desnecessariamente E comece a esperar com Deus As horas na vida A hora certa para casar A hora certa para tomar uma decisão A hora certa de fazer as coisas Esse é o nosso convite nessa semana Mas a gente refletir sobre isso Que correria é essa de vida, gente? O texto que está no vídeo É da nossa oração Descansa no Senhor Aguarda Espera por Ele com paciência Porque esse aguardar nele Dá certo Nossa borreza com o sucesso dos outros Nossa borreza com o que não vale a pena Pai, no nome de Jesus Nós queremos Viver a única vida que temos De uma forma correta A gente quer parar de correr Desnecessariamente A gente não está vendo As coisas como elas precisam Ser vistas As crianças crescendo As coisas acontecendo Uma planta brotando A gente não tem Paciência, Deus Porque nós fomos empurrados Para um ritmo de vida Que acelera o nosso coração Que agita a nossa mente Nossos pensamentos A gente não consegue nem dormir de noite, Deus Porque a gente fica pensando Tanto como é que vai ser amanhã Que não aproveitamos nem hoje Isso está tão cansativo, Deus A gente quer aprender contigo A saber esperar A contemplar as coisas A não se agitar tanto A não precisar de medicação Para poder viver o ritmo adequado da vida Queremos o nosso coração Batendo num ritmo saudável Queremos a velocidade Do nosso pensamento Adequado Queremos viver uma vida melhor, Deus E nós contamos contigo Sabemos que podemos contar contigo Para que consigamos aprender A esperar do teu jeito Do jeito certo Que tudo funciona Que tudo encaixa Eu sei Que nós podemos contar contigo No nome de Jesus Amém Conta com Deus Que Ele vai te ajudar Respira fundo É Não precisa correr tanto não Posso ir com mais calma A gente volta já Depois do intervalo Eu quero mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim E aí